E agora vou falar com a repórter Seme Mawad, que tem informações ao vivo sobre a participação da população em um questionário sobre coleta e resíduos sólidos nos municípios. Seme, é com você. Boa noite. Oi, Herodo. Boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Mato Grosso. As pessoas, então, que responderem ao questionário vão estar contribuindo na elaboração do plano estadual de resíduos sólidos para falar sobre esse trabalho. Então, eu converso neste momento com a Eliana Beatriz Lima, coordenadora do projeto. Eliana, na verdade, esse é um trabalho em conjunto. E na prática, como é que ele vai funcionar? Ou melhor, está funcionando até, né? Sim, esse trabalho é fruto de um recurso proveniente do Ministério do Meio Ambiente para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, por meio da Caixa Econômica. E a universidade foi chamada para esse processo, para ajudar nessa elaboração do plano. E a participação da sociedade, ela é muito importante, porque a questão de resíduos sólidos é uma questão que está afeta a todos nós. E é importante o plano perceber qual é o pensamento, como as pessoas agem, o que elas veem em relação à questão dos resíduos sólidos. E todas essas respostas são internalizadas dentro de um produto que a gente chama panorama dos resíduos sólidos. E não é somente o questionário, são outras etapas também. Sim, é importante dizer que o plano de resíduos sólidos, ele envolve um levantamento de dados das mais diversas tipologias de resíduos. Desde os resíduos sólidos urbanos, aquele que nós produzimos, geramos, até os resíduos da mineração, provenientes de serviços de saúde, de construção civil, resíduos industriais, resíduos agropastoriz. Então, é toda essa dimensão de tipologias. E também, ele faz um levantamento de como está sendo destinado os resíduos que nós geramos. Para onde vai? Para os lixões? Para os aterros? Qual é esse destino? Então, é muito importante você ter uma fotografia dessa situação e para cada uma dessas tipologias. E nesse levantamento, também nós nos preocupamos, porque a política assim o diz, que você tem que saber como as associações cooperativas, elas estão estruturadas para fazerem o trabalho da coleta seletiva, que é um pilar dentro da política de resíduos sólidos. Quando a pessoa for responder ao questionário, então, que tipo de perguntas ali ela vai ter que responder? Ah, são perguntas muito simples, né? Se há um sistema de coleta, se há a coleta dos resíduos na sua cidade, quais são as alternativas que você vê que são importantes para fazer a gestão dos resíduos sólidos, se a participação das associações e cooperativas são importantes, como eu destino, como eu acondiciono o meu resíduo dentro da minha casa, né? Então, são perguntas simples, se a educação ambiental deve ser desenvolvida, perguntas simples que levam cada um de nós a pensarmos, escuta, eu estou fazendo um como? A pensar sobre isso, porque muitas vezes nós no dia a dia assumimos uma rotina e não percebemos o que fazemos, e não nos preocupamos para onde esse resíduo está indo. E quem está acompanhando esse bate-papo aqui com a gente, como é que a pessoa, então, pode fazer para participar? O projeto tem um site, né? Eu vou passar aqui o endereço, é pers.mt.cetec.ufmt.br. Nesse site, você pode acessar o link desse questionário. Temos também um canal no YouTube chamado pers.mt, que você pode participar de todas as webinárias que o projeto já produziu. com diversos profissionais, envolvimento de associações, catadores, de empresas, de reciclagem, de empresas que fazem a gestão dos resíduos, da logística reversa. Então, há um material muito interessante para a bibliografia e para a população se interar o que o meu resíduo, o que eu posso fazer com o meu resíduo. É muito interessante e está disponível no nosso canal. Helena, reforçando, então, que, na verdade, essas informações, quem responder ao questionário vai contribuir, então, para a elaboração do plano estadual de resíduos sólidos. Exatamente. Tudo, as respostas, elas são internalizadas dentro desse produto. Inclusive, a partir de amanhã, o projeto está fazendo uma série de reuniões temáticas com todas as partes interessadas para discutir isso. Até onde nós conseguimos produzir esse panorama, reflete a realidade, né? Então, há um momento ainda de participar com todos os interessados, mas também com a população quando ela responde esse questionário. Ok, Helena. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Cidade Alerta Mato Grosso. Olha só, para quem quer participar, então, eu vou repetir aqui, tá? O endereço, o site que você tem que entrar aí para responder as perguntas. É o persmt.cetec.ufmt.br Haroldo, eu volto com você aí no estúdio. E aí